Senhor presidente, Almir Vieira, demais colegas vereadores, quem nos assiste do plenário pela TVL, muito boa tarde. Nos últimos meses eu fiz algumas críticas aqui ao governo do estado, a ausência do governador em Blumenau, a falta de recursos para infraestrutura em Blumenau, quando o governo do estado anunciou 200 milhões de investimentos em infraestrutura no estado de Santa Catarina, reclamei que Blumenau ficou de fora. Fiz uma crítica à política de impostos no estado de Santa Catarina, mas reconheço que agora é o momento de agradecer também o empenho do governador em vir a Blumenau, em dar recursos. Eu não sei se já foi feita a transferência, ou só foi a promessa, mas em anunciar, pelo menos, recursos aqui para o aeroporto, que é importante para o desenvolvimento econômico do município de Blumenau e região, para o centro de convenções, que é uma demanda também, não só do trade turístico, mas de todos os empresários e dos blumenauenses, que haja um centro de convenções adequados, investimentos em saúde, são sempre muito bem-vindos. Então, é o momento aqui de demonstrar a nossa gratidão ao governo do estado de Santa Catarina, e, obviamente, nós vamos cobrar a transferência desse recurso, vamos querer ver a execução, e, na qualidade de vereadores, fiscalizar. E também é importante, do meu ponto de vista, que haja recursos para a realização do FITUB, festival de teatro tão antigo, que faz parte da agenda cultural do município de Blumenau, que a FURB não conseguiu viabilizar esse ano, que seja feito com recursos trazidos pelo governo do estado de Santa Catarina. E, muitas vezes, aqui, nós falamos em pacto federativo, falamos do pacto federativo, mas, de forma geral, as pessoas não conhecem os números do pacto federativo. Eu peço ao Ari, que mostre as imagens, recolhidas hoje do impostômetro. Se o Ari fizer a gentileza, eu gostaria de mostrar o quanto Blumenau arrecada. Isso é o que Blumenau... Não pode deixar essa imagem? Isso é o que Blumenau arrecadou do dia 1º de janeiro ao 24 de setembro. Do dia de hoje. Foram 335 milhões de reais em impostos. 335 milhões de reais em impostos. Então, pode tirar e faz sentido que haja uma revolta por nossa parte, dos vereadores, que haja uma revolta do cidadão, de quem contribui e não vê o retorno. O governador trouxe, anunciou ontem, 35 milhões. Nós já arrecadamos, nesses meses do ano, 335 milhões. Para ter uma ideia, Indaial arrecadou 34 milhões, Gaspar, 31, Timbó, 27 milhões, Pomerode, 21 milhões, Rio do Sul, 47. O próximo número, por favor, Ari. Para que as pessoas saibam o volume de recursos que Santa Catarina já arrecadou de impostos do primeiro dia do ano até hoje. Foram 70 bilhões, 932 milhões. 70 bilhões de reais, 932 milhões. Pode tirar, Ari. Desse valor arrecadado, 70 bilhões, nós não sabemos nem como mensurar isso, voltou para o Estado de Santa Catarina aproximadamente 7 bilhões no ano passado. Foram 13%. Concedo a parte, a V. Exª, se assim for possível. Com autorização do orador, vereador Adriano Pereira. Doutor Silvio, quero cumprimentar pelo pronunciamento. Lembrar aqui, com relação ao FITUB, a importância que foi a emenda impositiva, através da deputada estadual Ana Paula, é um recurso que ela alocou no orçamento como deputada estadual. Então, obviamente, reconhecer também a atuação dela como parlamentar. E na torcida, óbvio, que ela possa vir assumir uma vaga na Câmara Federal e continuar alocando recursos para o nosso município. Vai ser fundamental. A gente sabe o quanto faz falta não termos representantes para trazer recursos para diversas áreas do nosso município. Com relação ao Pacto Federativo, números que a V. Exª tem trazido, falas a respeito desse tema também, acho que é importantíssimo, porque, de fato, nós temos que convencer quem está lá no Congresso, em Brasília, que é aqui nos municípios, que é aqui nas cidades, que é aqui onde vive o povo, convive o povo com as dificuldades do dia a dia, que deveria ficar, sim, a maior fatia do bolo dos nossos impostos. Infelizmente, muito dinheiro em Brasília e pouco dinheiro aqui na cidade. Obrigado pela oportunidade. Muito obrigado, vereador Adriano. V. Exª me concede mais um minuto e meio para terminar? Mais um minuto e trinta. Muito obrigado. Então, é por isso que causa revolta a todos nós, quando o governo federal encaminha ao Congresso o seu projeto de lei orçamentária, retirando os recursos que serviriam para a duplicação da BR-470. Retirou quase todos, sobraram 50 milhões, que as pessoas sabem que não vai adiantar para quase nada na BR-470, que é o grande eixo de desenvolvimento econômico do Vale do Itajaí, do Alto Vale e até o Oeste Catarinense. Quem anda pela BR-470 tem medo. As cargas ficam paradas, caminhões parados, é uma rodovia da morte, 4, 5, 6, 7, 8 acidentes por dia, é inviável transitar na BR-470 da forma que está. Então, tem que ser uma prioridade do governo federal fazer a duplicação da BR-470, a manutenção da BR-470, e o que nós vemos na prática, além das promessas, é o corte de recursos. E desde o início do ano, mudando de assunto, eu tenho pautado aqui meus discursos pelo pedido de fortalecimento da segurança pública. Estou fazendo um abaixo-assinado virtual para que as pessoas assinem, para pedir uma delegacia da Polícia Federal aqui em Blumenau. E o deputado Vicente Caro Prezo fez um pronunciamento na semana passada, dando apoio a esta manifestação, a esse trabalho, e eu gostaria que a TVL transmitisse, por gentileza. Eu queria dizer que eu sou a favor de uma campanha que tem sido encampada pelo vereador Silvio Zimmermann, de Blumenau, irmão a esse esforço que aquele vereador tem feito para a implantação de uma representação da delegacia da Polícia Federal em Blumenau. São esforços que estão sendo feitos. Blumenau, com uma população pujante de 350 mil pessoas, é uma cidade que deveria ter também um local da Polícia Federal, tanto para reforço do sistema de segurança da cidade, como principalmente para emissão de passaportes, enfim, facilitação de uma ampla gama de pessoas que ali vivem no Vale do Itajaí e que merecem mais rapidez para resolver as suas solicitações. Muito obrigado, senhor presidente.